O que tem a chuva, tem o fogo! Então, os personagens novos vêm com as roupas novas? Se tiver o cross-tacking? Ué, como assim? Ah, mas no cross-tacking eu não tenho as roupas extras, eu tenho só o jogo, é isso? Ah, e os biquinis? Que não são biquinis na verdade Que não são biquinhos? Que não são biquinhos? Que não são biquinhos? Que não são biquinhos? Não, 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 não... Um, dois, três... Me chutaram no saco... FIGHT! FIGHT! Smart wings. Round 3. FIGHT. I can't. Isso, muito bom! Acho que é assim mesmo que faz. Como que você sabe essa parada aí do Crystacken? Aparece a mensagem lá na hora. 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 Então, mas você comprou na pré-ordem, na pré-venda. Também. Não, então não tem como ser a garantia. Não, tem... Tem duas roupas para a cara. Tem duas roupas para a cara. Cada coisa ali é diferente a uma. Ah, é? É. Vai aí, pô. Tipo assim, comprando na pré-venda, vinha um pack. É. E tem no Crystack e vem outro. É, eu posso ir. É, eu posso ir. Ah, boa. Você não sabe de nada. Eu vou pesquisar esse direito depois. Só por causa disso eu vou descer a porrada agora. Round 1. FIGHT! Unta tudo. Para não ligar o peito no chão! É. Boa Photos! No! Tem... A grande girar a ladra. Não olha os mocos. É isso aqui. Teothe uma... Não! infernal... Reptile wins Round 2 Fight Opa! 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 O que é isso? Bot, para de peidar, já começou de novo 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 Bot, proprietary raiva Bot, proprietary raiva Bot, proprietary raiva Bot, maintained Bot, proprietary raiva Então, se há baixos Opa! 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 Não! Ai meu Deus! Tem que pegar de novo pra fazer esse troço agora Olha, eu fiz certo Ah, eu tava acho que muito certo Olha 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 Porra! Ronda 2 fight Bosta Caralho, levanto! Não Desespero Caralho, você não erra nem um bicho, cara, impressionante Ronda 3 Fight Fala 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 Eita! Eita! Nossa! Não! Já tinha acertado não vir aqui, cara! Eita! Maldade! Pô, saiu o bote? Já saiu! Eita! Stripe! Rain! Rápido! Polícia! Rápido! 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 A vida! Brpeace! Grande! Estou a dor! Estou a dor. É! Estou a dor! Estou a dor! Tchau, tchau. Boa sorte. 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 Ah, que teletransportei Lindo Só por causa disso eu vou Esculachar agora na próxima Ah, e não sem querer Eu também É você É ele É ele Striker Nossa, Cowboys vs. Aliens Round 1 Filme que eu nunca tive que colocar isso Lindo 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 Stryker wins Round 2 Fight Oh 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 Uhu! 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 Ah, puta merda. Você dá a gancho igual um... desgraçado. Olha o crachazinho tremendo. Tá vendo? Não, tem que acertar o... Fatality. Pinch. Striker. Round one. Fight. Boa! 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 Ah, droga, não pegou a rasteira Porra, eu não toquei essa defesa não O que é isso? O que é isso? O que é isso? A cara dele Tem nem lugar pra sangue, mas Um Harry A mercurio O dia Porra, tá foda, hein? Porra, tá foda, tá foda, cara! Round 2. Fight! Crap! 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 Linda! Linda! E aí Smoke 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 Round 1 Fight Outro Ah, está muito agarrado. Tá, tá foda em bota O que é isso? Porra, meu cara parou no meio da luta Caralho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não há smoke, há fire Round 1 Fight Tome Dejamos Um Dejamos Reflexes Um Feito Um Me Maradíssimo! Nossa Senhora! Caralho, cara! Teletransporta, viado! Maradíssimo! Tomá! 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 Olha o cabelinho E agora a gente escolheu a mesma roupa Agora só ficou azul, ah não é por causa da iluminação do cenário E agora a gente escolheu Ué, cadê a bolinha? Você sempre faz a mesma coisa e eu nunca consigo defender, cara Ah, o que que você funciona? Ah, desisto do Smoke por hoje Esse é mais maneiro Eu não sei o que você vai fazer, mas o que você vai fazer Eu sei o que você vai fazer E aí Police brutality, coming up Round 1 Fight 13 13 14 15 16 16 18 18 21 22 23 22 23 24 Striker wins. Round 2. Fight! Fight! Wow. Oh! Caralho, maluco! Porra, não chegou! Uh! Round 3 Fight! Fight! Enfim! Fight! Toma 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 VTALENTY REPTILE STRIKER STRIKER ROUND ONE FIGHT STRIKER Vem cá, garoto É muita casa Vem cá, garoto Vem cá! Ah, não brincou, cara Porra Vem cá, garoto 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 Porra Vem cá, garoto Vem cá, garoto Vem cá, garoto Vem cá, garoto Peguei Peguei Lá na outra dimensão Vem cá, garoto 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 FATALITY! LUM! O que é isso aí? FATALITY! Oh, que soco de soco não pega às vezes Oh Não, não, eu cheguei agora também Porra Vamos lá Ah, eu sabia que isso terminaria assim No Pois, o ataque é clássico Só que esse sangue aí é assim Isso não vai acontecer novamente Olha isso Reptile wins Round two Fight Caralho, eu ganhei agora Ahahah, também Haha Huuu Ua? Como aqui? Tem frente e baixo em cima 3 Ué? Acho que eu tava muito perto Huuu Round 1 FIGHT Fica bastante Caralho, esse agarrão não tem como escapar, já tem tudo e tudo aqui Tipo assim, agarrar ao mesmo tempo era pra sair, só que o meu não tá saindo não Ó, você vai fazer agora, ó Aí, não deu, ó Eu sei que você vai fazer, mas eu não consigo evitar Round 2 FIGHT Ah, mas é gostoso Round 3 FIGHT Agora eu fiz Enquanto eu tava no chão ainda É, ó É, ó É que eu tenho que fazer enquanto eu tô no chão ainda Nossa Senhora Quero, vai encontrar Sapku N Caralho e pelo menos Coxa de Han né Agora eu vou acabar com a nossa E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Round two. Fight! Round two. 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 o que é isso cara, eu fiz o negócio exatamente certo, frente, frente, baixo, em cima, 3 acho que no furtar meio lagadinho tem que fazer mais devagar esse negócio esse primeiro é por causa disso vamos lá vamos lá tudo que vamos lá Vamos lá. Vou morrer... Ah! O que foi isso? Vem cá! Ah! Ah! Riptide! Ah! 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 Ah, Ah! Ah! Ah, bó. É maneiro dar esse golpe no canto da tela, cara. A cabeça do reptile separa tipo 1 metro do corpo. Já viu? Tô ganhando só, peraí, 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 vai lá pro canto da tela. Repara na cabeça do... do... do coisa. O negócio separa 1 metro do corpo. A transformação de lula. A espada da veículo. A espada da veículo. A espada da veículo a de33 aniversário. A espada da veículo efe? A espada da veículo a ímã de veículo, O que? Não, 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 não... Caraca! Tchalhando! Nossa senhora! Ninja Mimmy! Pô, errou o Fatate e nada! Acertou! Depois dessa aqui, vamos a última Tchalhando! 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 O que é isso? O cara engoliu o ácido Para fazer isso O cara engoliu O cara engoliu O cara engoliu Ele tra Caralho, eu tô tentando agarrar desde o começo Nossa, errei A vezgo Puta Tá mesmo, cara Nossa, o phaser do cara é tipo, é um smartphone, né? Tipo, não tem formato de pistola não, tem formato de um tablet Smoke, Stryker Smoke Where there is smoke, there is fire Round 1 Fight Porra Bom, pra ficar esperto Pode deixar o cara pensar, não Se pensar, não é Era eu Round 2 Fight Cara hein, não tem defesa se agarrar um cara Puta cara Fimia Round 3 Fight 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 fee fight cereiro